Felicidade é trabalhar de bermuda com o chefe na rua e sem ninguém pra te encher Melhor ainda é enforcar a segunda, festar com os amigos e não parar de beber Porque eu não quero mais trabalho Cansei de ser pobre e ralar pra viver Faz quinze anos que eu espero um aumento Mas o prazer da empresa é me ver sofrer E então me leva pro bar Me traga mais um copo de pinga Essa noite não pode acabar E então me leva pro bar Me traga mais um copo de pinga Essa noite não pode acabar Felicidade é trabalhar de bermuda com o chefe na rua e sem ninguém pra te encher Melhor ainda é enforcar a segunda, festar com os amigos e não parar de beber Porque eu não quero mais trabalho Cansei de ser pobre e ralar pra viver E então me leva pro bar Me traga mais um copo de pinga Essa noite não pode acabar E então me leva pro bar Me traga mais um copo de pinga Essa noite não pode acabar Essa noite não pode acabar E então me leva pro bar Me traga mais um copo de pinga